Estava chovendo e rolou um improviso, essa coisa de improviso, eu tenho esse lance do improviso bem forte, acho que tá passando ali, não é? Eu acho que é o Rock in Rio, e eu falei, está chovendo no Rock in Rio, então ficou, está chovendo, no Rock in Rio, está chovendo, aí ficou rolando um improviso lá na hora sobre a chuva e virou até uma curtição. Qual foi o seu maior sucesso? Qual foi o seu maior sucesso? O Uel, né? Manuel? Como é que é o Manuel, garoto? Manuel! E foi também, eu não nasci pra automóveis. Acabou? Eu não nasci pra automóveis, as pessoas na rua me perguntam, e você não é o sobrinho e tal, eu não nasci pra automóveis? Eu digo, eu sou sim. Entende? Garoto. Quais as dificuldades que você teve no início da sua carreira e como ela iniciou? As dificuldades, quer dizer, eu peguei alguns perrengues, vim tocar muitas vezes aqui em São Paulo, de ônibus, a gente ficando um pulgueiro, tendo que pagar pra tocar no início, né? Conexão Geperi, mas eu acho que isso aí passou um pouco, mas eu acho que tá difícil ainda, tá difícil trabalhar com música ainda. Acho que tem só uma máscara de uma coisa facilitada. De repente eu tô aqui, hoje eu sou o Ed Mota, as pessoas me conhecem, mas não sei se mudou tanto assim do início. Tá precário do mesmo jeito. Qual que é o seu prestígio lá fora, no exterior? Você faz mais sucesso no exterior ou aqui? Sua música é bem aceita? Não, não sei. De repente, essa coisa de exterior é difícil, né? Volta. Eu acho que no Brasil tá tudo envolvido, essa coisa, como eu tava falando, que tem sido difícil trabalhar uma coisa verdadeira. Quer dizer, quem não está dentro do sistema de música que as rádios querem ouvir. Então, por exemplo, quem tem a ponte, quer dizer, quem tem o jeito de se levar, sei lá, de levar o artista pra fora, quem tá na porta da ponte, quem tá na porta da ponte, não quer quem não vai fazer o jogo deles, entendeu? Tem que engraxar o sapato deles, eu não vou engraxar, então eu vou morrer aqui. Garoto, diga. B.B. King, o que esse nome representa pra você? E se vai rolar realmente nesse fim de semana o show seu no Palace? É, você me lembrou que eu ia esquecer, né? Tava quase esquecendo de anunciar. Obrigado. Mas, o B.B. King, eu gosto muito de B.B. King. Mas, é, eu gosto do B.B. King. É difícil, né? B.B. King, B.B. King. B.B. King. B.B. King. Vamos ouvir, Ed Motta, Ed Motta. Qual? Qual, 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 el. Quem falou Elmore James aí? Eu não nasci pra trabalhar Eu não nasci pra sofrer Eu percebi que é melhor É muito mais que você Já disse alguma vez Já consegui afetar Já não sei de que o dinheiro não pode Não vai ficar tudo que eu tô sofrendo Vamos dançar no lugar Vamos dançar para ler como vem Vamos dançar em qualquer tempo Já aplicaram esse dedo Eu gostei Já disse Alta a mão Já consegui Já consegui Me tá Já disse Eu não sei de que eu Eu não sei de que eu Eu não sei de que eu Uhuuuuhuuu Seguinte, tem telefone, deixa eu ouvir Alô? Alô? Quem fala? É Carlos. De onde? De Santos Santos, tudo bem? Tudo bom Diga, Carlos Seguinte, Edmundo, boa noite Boa noite Seguinte, qual é o teu segredo Da tua música me influenciar Alguma coisa que eu tenho até bando, inclusive, tá? Sempre gostei de rock, você tem algum segredo pra isso? Algum segredo? Meu microfone parou É um segredo Não sei, eu acho que é fazer Fazer música seriamente, né? Acho que seriedade é tudo, né? Seriedade é integridade musical Acho que é tudo Rua, vamos pra rua saber o que as pessoas acham do Edmota Rua Eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Eu percebi que a vida É muito mais que vencer Você conhece Edmota? Conheço, assim, mas... Ah, agora eu não sei explicar, mas conheço Não, cantor Cantor de música popular brasileira Música pop O tipo de música que ele canta é bem diferente, né? São sons bem diversificados, assim O tipo de música que ele canta é bem diferente, né? O tipo de música que ele canta é bem diferente, né? Conhece alguma música? O Manuel, né? Que foi pro céu Manuel Foi pro céu Escutando assim, eu não gosto muito, mas o trabalho aqui dele no Brasil é muito considerável É isso, é... Beleza É Edmota O gordinho, aquele sobrinho Sempre, né? Sobrinho do Peter Tosh Quem mais? Falar em sobrinho, filho do Peter Tosh Ele viria hoje O Andrew Tosh Viria aqui Que beleza O cara ligou Beleza, mas ele ligou Ele falando Hoje eu estou 25% só Eu falei Mas tá bom 25% Ele falou Não, só se tivesse 100% Mas vem a banda Alderan aqui Daqui a pouquinho No Matéria Prima Garota Você acredita na política, assim Colocada na música Como protesto De alguma forma, assim Na tua música Você tem alguma música, assim, desse jeito? Não, de jeito nenhum Inclusive eu acho isso uma coisa meio chata Porque no Brasil Hoje em dia Existe uma obrigação De ter uma proposta de política, entendeu? As pessoas não sabem fazer música E tem... Na música é uma coisa panfletária, entendeu? Música é Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, entendeu? Música é Mozart, é Beethoven, é Charlie Parker, entendeu? E eles não estão falando de partido nenhum Eles estão mostrando música E eu acho que de algum jeito a gente está Não deixa de estar, quer dizer Num depoimento Na música que você faz Como você se veste Enfim, tudo Fica nítido a forma que você pensa, entendeu? A forma que eu penso Deve... Quer dizer, é de se esperar O que eu possa vir a pensar Politicamente Garota, diga Por que tanta música em inglês? Alguma coisa contra o português? Nada Nada contra Mas o inglês é a sonoridade perfeita Para o tipo de música que eu faço Essa coisa de soul Written in blues O inglês é a língua perfeita Inclusive eu não falo inglês Eu não sei nada de inglês Não falo uma palavra O que eu falo São somente sons Garoto Queria saber como surgiu o convite Para o Rock in Rio O convite do Rock in Rio Foi através da gravadora Como para todo mundo Quem mais? 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 Quem mais garoto? Quem? Meus pais? Não, não De uma forma Não, não Influência não Eles me deram Força Me deram Rapoio Mas não teve influência Subi aqui Garoto Agora que confio de novo Diz, garoto Se ele não sabe Ele quem? Fala você Se você não sabe falar Em inglês Como você faz as suas músicas Em inglês? Quem faz é o bombom Quem faz a letra É o bombom Bombom é o parceiro Quem faz a letra Eu não faço letras Eu nunca fiz uma letra de música Garoto Diga Deixa Vou abrir seu microfone Você já Você já usou drogas Alguma vez Em sua vida? Nunca Respondi da questão Outra 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 O que você pensa Sobre os jovens brasileiros? É meio uma pergunta Eles são muito legais Isso é o máximo Que você consegue fazer? Obrigada Exatamente Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? O que que significa Conexão Japeri? Conexão Japeri Na época Era um lance de subúrbio Por causa dos bailes de funk No Rio Essa coisa de periferia Era expresso realengo E virou Conexão Japeri Eu queria que fosse um nome Uma coisa relacionada A periferia do Rio de Janeiro Oi Ed, tudo bem? Tudo bem Tudo bem Oi Ed, tudo bem? Certo Você sabe tocar só guitarra Ou sabe tocar outros instrumentos? Apito de aniversário de criança Ed, está acabando o tempo Dessa primeira parte do programa Está no fim Essas perguntas aqui Vieram para o telefone Depois você dá uma olhadinha nela O pessoal da Tijuca Não se manifestou A Tijuca está Está em recesso Está em recesso Bom, o Palace é quando? Palace 8910 Sexta sábado e domingo Ao vivo Ed Motta Alive and Band Big Band Seis sopros Excelente conjunto Legal Queria assistir Você vai? Eu? Claro que vou Você não perdeu Já viu o seu Com a Marisa Monte Aliás Essa dupla Vocês deviam gravar aquela música Do Mama's and the Papas Que vocês cantaram muito junto Sabe qual era? Uhum Mama's and the Papas É que inclusive O David Bowie gravou com Gravou com o Mick Jagger É Que originalmente é do Mama's and the Papas É do Marvin Gaye Mas quem gravou também foi Mama's and the Papas Então está certo Está certo Está certinho Cara, escapei do uma agora Queria agradecer Você fez a gentileza De trazer o instrumento Que você preza Juntamente com a sua própria Com o seu próprio acompanhamento E a gente está esperando Que você venha A própria proposta Com a banda A gente fica uma hora inteira Aqui Eu queria vir com a banda Justamente Big Band Mas A gente pode terminar com uma Vamos terminar Então, primeiro obrigado Valeu de novo Obrigado Again Eu vou tocar Uma em português Vivo minha vida Agora sou feliz Essa é a vida Que eu sempre fiz Pra mim E o tempo não Pago o preço A hora não tinha assim Sonhos, fantasias Sua vida está no fim Party Everybody Segue o seu brancelho Não tem bom Será que a sua vida Não tem valor? Não tem valor? Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Até amanhã, ando pela noite e ouço o que eles ouvem Everybody, everybody Saio pela noite, com ela ou não Ando pela rua e ouço o que eles dizem Everybody, everybody Saio pela noite, com ela ouço o que eles dizem Saio pela noite, com ela ouço o que eles dizem A água pressionada, a energia vazia Saio pela noite, a sua vida está no fim Sobrou no canto, a gente vai me gioco Senão que a sua vida não viva Se não ainda é queira a vida que ganha a alma Desde bom viver depois Oh, 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 oh Oh, 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 oh